Música As refeitas de supranol são um grande potencial de limpar o fígado e eliminar a insubstância tóxica. As insubstâncias são oriundas de uma alimentação desequilibrada. Sabe aquele fim de semana que você se entrega ao fast food? Ou do consumo exagerado de bebidas alcoólicas, dentre outros fatores. A verdade é que as toxinas provocam inchaça e travam o metabolismo, contribuindo com o ganho de peso. Opções de suco detox para emagrecer rápido. Opção 1 Ingredientes 100ml de água de coco 1 colher de sopa de chia em semente 2 folhas de couve Suco de meio limão 1 maçã vermelha 1 picada de coco 1 Molho de quimento 1 espada 1 colher de cristão 2abledPatim Ops são dois, ingredientes, 500 ml de água, 1 espolher de hortelã, 1 espolher de manjericão, 5 pedras de gilho, 2 colheres de açúcar e 1 limão de espremido. Prevado, também é só bateria com os ingredientes, até adquirir a consistência de um suco e beber com certeza. Opção três, ingredientes, 1 copo de água de coco ou água de gás, 1 espolher de chá de abacate, 1 espolher de suco, suco de 1 limão e raspa da casca verde, uma cenoura cortada em pedaços e uma xícara de chá, detalhe do sol abacate, 1 espolher de suco, suco de 1 limão e raspa da casca verde, 1 espolher de suco, suco de 1 limão e raspa da casca verde, 1 espolher de suco, suco de 1 limão e raspa da casca verde, E se você gostou desse vídeo e estiver interessado em suco bomba para você emagrecer rápido, acesse o link na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo e estiver interessado em suco bomba para você emagrecer rápido, acesse o link na descrição do vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais.